e começa agora mais um programa com a qualidade Amaral TV online e aí galera está começando mais um programa top de verdade aqui na Amaral TV gente está sucesso quero falar para vocês acompanharem na live da página do programa pesquisem aí Laura Salles Flor, eu vou estar respondendo todos os comentários, mandando aquele beijo, então pessoal comente de que estado vocês estão assistindo entre outros que eu adoro responder aqui e eu estou vendo que nesses últimos tempos o pessoal está bem ativo estou gostando demais então vamos lá né gente vamos começar com uma dupla aqui no programa primeira vez com a gente que é o Selmo Lopes e Rizinho venha opa gente eles já deram uma palhinha aqui, já deu para perceber que é sucesso vocês de casa não acompanharam não, estou dando só spoiler tudo bem? boa tarde Laura prazer obrigado pelo convite o prazer é meu hein conversei com eles então vocês cantam sertanejo chega aqui mais pertinho os dois isso é isso olha sertanejo universitário mais raiz fala aí para a gente a gente faz um pouco de cada faz raiz faz um pouco universitário fora também né olha eu vi né vocês comentaram aqui também que são bem ecléticos no show curte de tudo né isso tem muito pedido né e outros estilos também tem que agradar o público sim ah é top de verdade vamos lá já já eu converso com vocês arrasa para a gente para o pessoal aí da live viu ah mas quem é o Selmo e quem é o Rizinho eu sou o Selmo Lopes eu sou o Rizinho eita Rizinho é apelido ou é o seu nome mesmo? é apelido por que Rizinho? fala aí cara esse nome veio desde eu disse apelido desde pequeno né sim mas meu nome verdadeiro é Rivaldo ah sim então vamos lá com Selmo Lopes e Rizinho vamos lá viajando solitário mergulhado na tristeza numa turma da estrada eu tive uma surpresa com a loira encantadora bonita por natureza me pediu uma carona eu atendi com estresse sento bem pertinho de mim com muita delicadeza o meu carro foi o trono eu passei a ser o dono da rainha da beleza foi o dia mais feliz e o meu coração sentiu mas meu mundo encantado de repente destruiu ao ver a loira gemendo temer e suando frio parei o carro depressa na travessia de um rio enquanto eu fui buscar água e tão triste ela pediu ouvi cantar os pneus e me dizendo adeus com o meu carro ela sumiu somente um bilhetinho na estrada eu encontrei quando acabei de ler emocionado eu fiquei no bilhete ela dizia por você me apaixonei só peço que me perdoe o golpe que eu lhe dei para alimentar a esperança o seu carro eu levarei me procure por favor quando me der seu amor o carro eu lhe entregarei quem estiver me ouvindo preste muita atenção o meu carro não tem placas mas vou dar a descrição é branca e tem uma loira charmosa na direção dou o carro de presente a quem fizer a prisão por ela ter roubado o carro já tem a missão mas vou lhe dar um castigo vai ter que viver comigo por roubar meu coração opa vamos com mais uma então vamos lá o pessoal da live não para hein você me fala com tanta certeza que não tem medo de nada seu amor tá me deixando e buscando outra estrada que o mundo em minha volta é só dura e solida você me pede pra que eu esqueça de um jeito indiferente esqueceu que no passado meu amor se fez presente enfrentando frio e chuva pra aquecer seu coração acontece que está tão diferente eu não posso fazer nada solidão é companheira quase toda madrugada implorar não adianta se não vai querer ficar então pode ir mas vai na certeza que vai de uma vez esquece essa vida que a gente já fez o meu coração vai levando o concheto então pode ir mas vai na certeza que fica uma dor que fica a tristeza e o resto de amor virando a cabeça e rasgando o meu peito acontece que está tão diferente eu não posso fazer nada solidão é companheira quase toda madrugada implorar não adianta se não vai querer ficar então pode ir mas vai na certeza que vai de uma vez esquece essa vida que a gente já fez e o meu coração vai levando o concheto então pode ir mas vai na certeza que fica uma dor que fica a tristeza e o resto de amor virando a cabeça e rasgando o meu peito então pode ir mas vai na certeza que vai de uma vez esquece essa vida que a gente já fez e o meu coração vai levando o concheto então pode ir mas vai na certeza que fica um amor que fica a tristeza e o resto de amor virando a cabeça e rasgando o meu peito Ei! Ei! Tá bom demais! Então vamos, não para não! Vamos com mais uma, né? Vamos que vamos! Você é romântica, hein? Eu sei, quem tiver apaixonado chora, hein? Te falei, mas você não me ouviu Quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra mim a solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe Eu sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar Quando tudo começou Você é a mulher que eu sempre sonhei Me enganei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu E quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Sigo o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Se acabou o meu amor Não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Sigo o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Se acabou o meu amor Não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você Com você Com você Opa! Selmo Lopes e Rizinho Gente, vocês arrasaram? Obrigado Obrigado Caraca, fez meu pai ali chorar, hein? Olha o olho Caralho E o pessoal da live também Reagiram bastante E eu gostei bastante também Viu, gente? Muito obrigado Parece CD escutando Que coisa linda Tá vendo? Minha mãe concordando ali Pessoal da live escutando Ela acha que a nossa conversa ali Ninguém escuta Falando do pessoal da live Sabe quem tá assistindo a gente agora? Quem é? O amado Batista Ele acabou de pedir o link Acabou de pedir o link Acabei de mandar Ele já falou Tô assistindo Inclusive quero mandar um beijão pra ele Falar que foi muito bom Acabamos de voltar de lá Na real viemos direto, né? Encontramos ele no estúdio Viemos direto pra cá Então, muito obrigado aí pelo carinho, viu? E por estar acompanhando aqui o programa E é isso aí Arrasaram Me fala aí Quanto tempo vocês estão juntos? Uns 5 anos mais ou menos A gente canta junto Olha E sempre foi no sertanejo? Sempre sertanejo Os barzinhos, né? Sim Vocês são amigos, né? Conhecemos através disso aí, não é? Isso, somos amigos Podemos deixar o contato pra... Ah, vontade A gente faz muito Os anos norte de São Paulo Os barzinhos ali Aniversários Feças particulares também É o 977776583 Quem quiser chamar a gente 777996740 Isso aí E o DDD é 11, né? 11 O 96361 9162 Isso Isso aí Ah, aproveita que vocês já passaram os contatos, né? Passa as redes sociais também pra gente Isso O meu é o Selmo Lopes Youtube, Instagram Selmo Lopes A gente não tem um da dupla junto Mas tem o meu particular e o dele Sim Mas pode falar com... Passe o individual Com que consegui falar Trabalha junto Mas não criou as redes sociais juntas Não, mas é O meu é Rizinho Soares Youtube também Instagram Isso Facebook Mas tem o trabalho dos dois No canal do Youtube de ambos também Tem vídeo nossos Todos Olha Vocês tem composições Próprias? Eu tenho Nunca cantei Composição minha E por que, rapaz? Cantou um amigo meu lá de Minas Gerais Que sou de Minas Gravou uma música minha Mas eu tenho várias Mas nunca chegou a cantar junto Olha, você é de Minas Então beijão a todos de Minas Viu? Eu vejo um pessoal bem legal aí na live Mas por que nunca cantou uma composição sua? Ah, ok Tinha vergonha demais pra cantar E nós nunca paramos pra estudar elas, né? Ah, mas tem que parar, viu? Geralmente é correria também Que nós trabalha Faz os barzinhos Aí é corrido demais Eita Tem que sentar pra Sim Mas invistam E assim que chegar Com uma música de composição de vocês Voltem aqui também Sim, com certeza Sou super curiosa pra saber, viu? Mas me fala aí Como vocês se conheceram? Resolveram assim fazer a dupla Falou é ele Eu frequentava alguns barzinhos Sempre onde tinha roda de viola Eu encontrei o Rizinho tocando lá Eu vi que ele tocava demais Toca muito Faz muitas introduções Olha Aí eu peguei o contato dele Ah, então você faz freelance também com violão? Eu comecei a fazer segunda voz com ele Graças a Deus os vídeos nossos é bem curtidos, né? Olha A gente sempre tá junto Faz o freelance e canta também, né? Eu contato aí Chamei ele algumas vezes pra fazer Pra tocar comigo E ele Vi que ele fazia uma segunda voz E deu certo Eu tava cantando solo na época Sim E eu resolvi fazer uma dupla Aí pronto Cinco anos juntos Vocês tratem de providenciar o canal no YouTube dos dois, viu? Vamos providenciar sim Isso aí Vamos até conversar com ele sobre isso Nós temos aqui Isso mesmo Tem sim Agora Passa novamente As redes sociais E o telefone pra contato pra gente Pra ficar na cabeça do pessoal aí, viu? Selmo Lopes No YouTube, no Instagram Facebook também O telefone é 97777-6583 DDD11, São Paulo Eu, Rizinho Lá se pode jogar Rizinho Soares A maioria das redes sociais tá Rizinho Soares Procurou Rizinho Soares, achou Instagram O Lopes achou também Facebook E o telefone é 97799-6740 96361 9162 Isso aí E Rizinho, tá nervoso? Rizinho tá com a boca tremendo um pouquinho aqui, gente? Que isso, arrasou Inclusive Inclusive Entrem lá na live Que o pessoal comentou bastante, viu? E curtiu muito Muito obrigada pela presença, viu, gente? Obrigado a vocês Foi muito bom receber vocês aqui pela primeira vez Gostaram também? Gostamos muito Esperamos que Tem uma próxima, né? Isso, que volte mais Isso, mais que convidado já Muito obrigada, viu? Eu agradeço, viu? Eu agradeço o convite, viu? Eu que agradeço Vocês são top de verdade Obrigado pelo espaço, viu? Imagina, eu que agradeço Aí, gente Foi o Rizinho e o Selmo Lopes agora, né? Olha Antes eu quero agradecer o pessoal da live aqui, né? Não posso deixar A gente ligou a live Não deu um minutinho Jefferson Mesquita já tava comentando Nau Lima Márcio Júnior Da TVM Márcio, olha Do Paraná Eita, gente Paraná A gente tá indo longe, hein? Um beijão aí a todos do Paraná Jefferson comentando de novo Anderson Souza Muito obrigado, Anderson Por estar assistindo aí na live O Arnaldinho Silva também Gente, muita gente Graças a Deus, viu? Pode deixar que Se eu não mandei seu beijo agora Eu mando da outra vez aqui que eu vier Na próxima atração que eu entrar Mas, gente, tá bom demais Ah, antes O Roberto Gonçalves colocou Um alô aqui pra nós na Lapa Um beijão pra todos da Lapa Aqui em São Paulo, né? Muito obrigada aí pelo carinho, viu? Agora, vai entrar o Dedé da Paraíba É isso, produção? Ah, não Produção troca meu negócio E não me fala nada Mas vai vir aqui Cantar pra gente o Devander Venha, Devander Opa Boa tarde Tudo bem? É, graças a Deus Tudo tranquilo Ó, primeira vez no programa, né, Devander? Primeira vez, primeira vez Primeira de muitas, hein? Se Deus quiser Amém E vai cantar o que hoje pra gente? Vou cantar, é... É... Vixe, deu branco aí Ixi, se deu branco é surpresa, viu, gente? Melhor ainda É que é uma canção nova E a gente não decorou o título ainda Sim, mas qual o seu estilo musical? É... Romântico Música romântica Música romântica? Então vamos apaixonar o pessoal de casa, né, Devander? Vamos, depois a gente fala o nome da música Isso aí, já já a gente conversa Sim, bora com Devander Hoje essa lágrima que rola em meu rosto Faz parte de tudo que a gente viveu Quando a saudade tocar no meu peito Vou fingir que esqueci Que você me esqueceu Fala pra todos que ainda me ama E sem meus carinhos E sem meus carinhos não pode viver Meu erro em tudo foi acreditar Você não tem cara pra mim encarar Por isso esse amor Depende de você Ainda lembro do tempo Em que nos conhecemos Era um dia bonito No momento você me apareceu Olhei no seu rosto e vi Tanta beleza Naquele momento me apaixonei Naquele momento me apaixonei É tudo no meu peito É tudo no mundo que eu sempre sonhei É tudo no mundo que eu sempre sonhei Opa, Devander, vamos com mais uma? E vai Eu passo o tempo todo só pensando O que vou fazer pra te esquecer Eu passo o dia e noites lamentando Como pude te perder Você chegou assim tão de repente Tomou conta do meu coração Se você soubesse como é triste Se você soubesse como é triste Viver assim na solidão Voltaria para mim Pra fazer feliz meu coração Sei que o meu passado é tão deserto Só resiste o meu coração Só resiste e perde o seu lugar As lembranças vivas do passado Você chegou assim tão de repente Você chegou assim tão de repente Viver assim Opa, Devander Bom demais, hein? Caraca, que nome artístico É seu nome mesmo? Não, artístico Artístico Ah, sim Devander Devander Caramba, vamos um pouquinho mais pra lá Ok, ok Isso, agora sim, viu? Então, Devander Então, Devander Me fala um pouquinho mais De quem é a composição dessas músicas Que você cantou É minha São minhas composições Olha Lembrou o nome agora delas? Acho que sim Essa segunda agora é O que fazer para te esquecer Ó O título dela E a primeira Primeira Lembra aí Deixa eu ver se meus amigos lembram Ó, antes Já Enquanto eles não lembram aí É a composição nova E a gente ainda tá bolando algumas coisas Mas ela tem título, sim Fala um pouquinho da história de cada música pra gente Então, é coisa que acontece, né? No dia a dia, sabe? Sim A gente vai pensando Vai vendo as coisas Vai bolando as coisas E de repente acontece aí a música, né? É apaixonado, né, Devander? Apaixonado, sempre Sempre, com certeza Ó O pessoal já lembrou o nome da segunda música? Ainda não É, se não sabe o pessoal acha nas redes sociais, né, Devander? Exatamente Já tem clipe da música lá? Ainda não Essa música é nova, nova, nova Saindo agora Inédita Uma semaninha É, por isso que a gente tá meio assim ainda Tá lançando hoje? Tô lançando hoje Caraca, gente O pessoal da live recebeu aí de primeira mão do Devander, hein? Tá Caraca, que sucesso Então, tem uma outra que vem também Vai chegar agora essa semana No final dessa semana Ou na outra semana Aí eu volto aqui pra gente divulgar também Isso, faça isso, viu? Pode deixar Sabe o nome dessa que vai sair? Essa sim Essa aí é melhor pra você Melhor pra você De sua composição também Minha composição Tudo composição Caraca, Devander Quando você começou a compor? Fala pra gente Olha, é... Eu fiz um disco em 1997 Fiz um disco em dupla, né? Só que não vingou muito, assim A gente tava meio ali na correria e não vingou muito Então você já fez parte de dupla? Sim, sim Olha Que chamava Devander e Silvano, né? Essa dupla Só que não vingou Sim Aí, muito tempo depois eu resolvi a... De repente, assim, fazer alguma coisa pra gente colocar nas redes aí Sim Brincar Que isso... Uma carreira solo, né? Exatamente Isso, e vai dar... Há quanto tempo você tá na carreira solo? Ah... Agora há pouco tempo, é... Tem uns dois meses aí que eu comecei solo Ó... Dois meses? É... Ah... Então, né? Tá recente essa carreira solo? Exatamente Olha, gente, então vamos lá ajudar o Devander a subir as redes desse trabalho dele solo novo, né? Vai ser sucesso com certeza, um ótimo começo pra você, viu? Recomeço no caso, né? Tá bom Pra você Muito obrigado, viu? Eu que agradeço Deus abençoe Então, Devander, como é que a gente faz pra encontrar você e mais de suas composições Nas redes sociais e o telefone pra contato? Nas redes sociais ainda, nós estamos fazendo ainda as redes sociais Sim Que é com o meu empresário aí, né? O Zinaldo Belar Agora, é... O meu telefone pra contato é 11... 9... Fala mais pertinho do microfone É... O meu telefone é 11... 9... 8703... 3143 Aqui de São Paulo mesmo, 011 Isso aí E as redes sociais, Devander? Aí é com o Zinaldo Belar, tá montando ainda as redes sociais Sim Tá montando direitinho pra gente começar a disparar por aí Então, assim que montar, vem aqui, fala tudo pra gente que a gente quer escutar, hein? Ah, claro E você aqui no celular Com certeza Dá um trate, viu, de fazer Tá bom Muito obrigada Quer mandar beijo pra alguém? Fica à vontade Ah, um beijo especial pros meus netos, né? Matheus e Caroline Esposa parecida Filho André, Gustavo Juliana, Elso Meu neto Arthur Enfim, todo mundo Eita, se esqueceu de alguém apanha, hein? Já que falou por um Pois é Chegar em casa o negócio esquenta Pois é, tá certo Muito obrigada, viu? Nada, nada E entra lá na live também pra responder o pessoal que comentaram bastante sobre você também Com certeza Com certeza E tá pessoal animado, viu? Sucesso, Devander Valeu, muito obrigado Tchau, tchau Aê, tchau, tchau Aí, gente Foi o Devander agora pra vocês, viu? Tá top de verdade Quero mandar um beijão pro Dodô Lira Já é aqui de casa, né? Dodô Lira gravou o programa Desafiando Maestro, né? Vai passar amanhã no SBT Programa do Ratinho Indicação aqui, ó Do programa top de verdade, viu? Tá demais Dodô, agradeço o carinho aí por estar aí acompanhando na live também, né? Dodô sempre bem presente O Danilo Silva Danilo tá falando Quero ir nesse programa lindo Eu vejo muita dúvida aí na live Então, vou falar pra vocês Quem quiser participar do programa Pode entrar em contato aí, viu? Pelo telefone que tem aí na página do programa Ou pode mandar mensagem também aí na página Que a gente tá sempre respondendo Facebook Laura Salles O Salles com dois L's Ou aí no Laura Salles Flor mesmo Que a gente tá mais aí ligadinho agora Ou no telefone 011-96591-9599 Não escapa não, viu, Danilo? Quer participar? Entra aí em contato Agradecer o Elpidio Lemos Tá falando aqui que o nosso amigo canta muito E que a música é boa Muito obrigada, viu, Elpidio? Por estar acompanhando o Elpidio também É de casa aqui com a gente A Vânia Rodrigues Vânia, um beijão princesa Falou que tá com saudades aqui da gente, viu? Então, beijão O Jefferson Mesquita também não para, gente Vou mandar mais beijo pra vocês daqui a pouco Ó o Léo Gomes Ó o Trem Aê, Léo! Muito obrigada por estar acompanhando, viu? Adãozinho Santos Colbo Iris Deu parabéns também aqui pro programa Ó o nosso amigo Sal Grosso Também tá aí acompanhando Vocês não param, viu? Se eu ficar aqui mandando beijo A gente faz um bloco todo de beijo Então mando daqui a pouco Comenta mais aí que eu falo mais Agora vamos pra próxima atração aqui, né? Que não para É o Dedé Paraíba Vem, Dedé! Opa! A produção não coloca acento Eu não sei se é Dedé, Dedé, é Dedé mesmo? Dedé Dedé Então é isso aí da Paraíba Olha! Aê, ó o Dedé já entrou com a sanfona Dedé já entrou pra arrasar o estilo Pronto! Boa tarde, Dedé, tudo bem? Boa tarde! Ó, fala ali no microfone mesmo Boa tarde! Tudo bem, amiga? Opa! Que bom! Veio todo estiloso Combinando, hein? Com a sanfona toda de vermelho Verdade, verdade Não tá fraco não, hein? Primeira vez aqui no programa, né Dedé? Primeira vez Quero agradecer a você pelo convite É... Eu sou Pé de Serra, né? Eu toco forró Pé de Serra Eita! É muito bom receber aqui Eu que agradeço a presença, viu? Então o pessoal de casa vai contar com um forrózinho agora Com certeza Então bora, Dedé! Vamos lá? Daqui a pouco a gente conversa Vamos lá, Dedé! Arrasa! Chegou essa fほどiro Hoje tem forol Hoje tem forol Chegou meus abundeiros Onde tem forol Chegou meu trei andeiro Boa tarde! Sua fertilizante Chegou meu trei andeiro Chegou meu safondeiro Hoje tem forol берu my safondeiro Hoje tem forol Seu amorte-correr O boobá o magotó Pegue a morena Pode balançar Pegue a morena Pode remeixar Pegue a lurinha Boa chichando no pé Hoje tem forol Dê! Qual de amanhã tem? Pegue a morena Pode remanchar Pegue a morena, pode manucer Pegue a mourinha, bochechado no pé Olhe o meu forró, é o dia amanhecer Chegou meu safoneiro, olhe o meu forró Chegou meu safoneiro, olhe o meu forró Chegou meu treadeiro, olhe o meu forró Chegou meu safoneiro, olhe o meu forró Chegou meu safoneiro, olhe o meu forró Chegou meu treadeiro, olhe o meu forró Pegue a morena, pode manucer Pegue a morena, pode manucer Pegue a mourinha, bochechado no pé Olhe o meu forró, é o dia amanhecer Pegue a morena, pode manucer Pegue a morena, pode manucer Pegue a mourinha, bochechado no pé Olhe o meu forró, é o dia amanhecer Música Música Se embora, Dedé! Chama no forrozinho, hein? Bom demais! Música 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 E o forrózinho, o forró é do Gogó ao Mocotó. Do Gogó ao Mocotó? O Mocotó, é. Gente, caraca, meu. E tem muito mais nesse estilo pra gente nas suas redes. Tem muito mais, com certeza. Ah, então fala lá que eu vou aprender a dançar aquele forró. Fala nas suas redes sociais e o telefone pra contato pra gente. Olha, minhas redes sociais, quem... Ela é um... Eu sei que você... Um amigo meu é... Quem cuida, né? Nas minhas redes sociais, né? O Josi Miranda. E o meu contato pra show aqui em São Paulo, que eu tô fazendo um torneio, né? É o Irã Tentação, né? O meu empresário. Isso. Só é ligar pro Irã que a gente faz em qualquer território brasileiro. Ó, tá vendo? Veio acompanhado aí do nosso amigo Josinaldo Bela, né? Ah, é. Josinaldo Bela. O cara que me trouxe de lá, da Paraíba, pra cá, viu? Ih, Josinaldo quer se esconder hoje, rapaz. Trouxe da Paraíba. Ele me trouxe da Paraíba, pra cá. Eita! Um beijão a todos da Paraíba, viu? Gente, foi ele que deu uma desenrolada comigo ali no nosso forró de dois passinhos, ó. Ah, já pensou. Tá bom demais, você viu? Aí, muito obrigada pela presença, viu? Obrigado a você. Você é top de verdade. Quero agradecer a todos vocês. Meu compadre aqui, o Edevande, né? Meu amigo Josinaldo Bela, né? E quero mandar um abraço aqui, aproveitar, mandar um abraço pro meu empresário aqui, Irã Tentação, e a todos vocês do meu Brasil. Isso aí, muito sucesso, viu? Obrigado, obrigado. Canal no YouTube, tudo... Josinaldo Bela? Exatamente. Josinaldo Bela, procura ele lá que tem, né? Pode procurar, entendeu? Isso aí. E todas as plataformas digitais, essa música minha tá, viu? E Dedé, assim que você fizer as suas redes, tudo certinho, bonitinho, venha passar pra gente também, viu? Certamente. Deixa eu te falar também aqui, deixa eu mandar um abraço, aproveitar. É, o Edevande me lembrou, meu empresário lá da Bahia, né? Porque a gente tem empresário na Bahia também, tá certo? É o meu amigo Tadeu Produções. Mandar um abraço pra eles aí. Tadeu Produções? É, beleza? Tá lá na Bahia divulgando o seu trabalho, né? Tá sim, tá com certeza. O Sérgio, vamos lá, vai pegar o Nordeste. Isso aí, investe com... Investe com força aí, viu? E quando tiver showzinho aí me convida. Você vai ser uma convidada especial. Ó, vai... Ó, ao vivo a gente cobra, viu? Tem gravada aqui. Muito obrigada pela presença, viu? Valeu, obrigado. Tchau, tchau, gente. Volte sempre. Você é top de verdade. Aê, gente. O Dedé agora cantando pra gente, né? Ó, ele se escondeu quando eu chamei. Agora vem aqui pegar. Ai, brincadeira, viu? Vocês estão demais. Mas é isso aí, gente. Gente, eu quero agradecer a todos aí da live que comentaram, curtiram bastante. Todos aqui presentes que se apaixonaram, dançaram aquele forrozinho, choraram, sorriram, né? Hoje o programa foi rapidinho, mas vai vir o especial, o mega especial pra vocês. Então, ó, vocês vão dançar demais. Dia 31, viu, gente? Especial. Vai ser num domingo. A gente vai estar entregando o nosso troféuzinho aí pros nossos convidados, né? Que eles merecem. E é isso aí. Muito obrigada a todos da live, todos os presentes. A produção aí, o Will arrasando aí na iluminação, no som, em tudo. Ele é top de verdade também, viu, gente? É isso aí. Um beijão e até o próximo top de verdade, hein? Amorzinho lindo teu e o meu Fiz a moda antiga uma carta de amor E mesmo não sendo um compositor Fui rimando cada frase, musicando o teu